Como você já deve ter visto aí no título ou na thumb, sim, teremos um grande nerf aí em todos os tanques, mas calma, não é nada que vai atrapalhar o nosso jogo Avera. E também teremos um rework confirmado para a temporada 2 da Brigitte e mudanças no Hamatra também, que foi confirmada pelo Dev. Bora lá, meus queridos e minhas queridas, pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso Ninho. Não esquece de deixar o seu like e garantir que você tá inscrito e bora lá pro vídeo, cara. Comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos aí. Olha só, aqui na live do Flats, que é um dos maiores streamers aí gringo, o Alec Downson, que é o cara que cuida do balanceamento do jogo, ó. Basicamente o que ele tá dizendo aqui é que vai ter aí uma modificação na questão da vida dos personagens, né, mas que não vai afetar a nossa fila padrão, a fila normal do jogo. Tipo, ele continuou falando que tanques fora dessa fila normal que nós temos, como Arcade, a fila aberta por função, né, que não tem as funções, que é a fila aberta, tem um problema com os tanques. Falando basicamente que vai afetar somente, como eu falei, o Arcade, o Open Queer, mas que a gente pode ficar tranquilo. Ele fala também que o tempo de recarga, né, de resfriamento, o cooldown, também foi mexido. Então muita coisa foi mexida pra adaptar pro 5 contra 5. E aí quando você vai pra uma fila aberta, sem função, né, ranqueada sem função, você acaba tendo dois, três tanques e dois suportes. Porque ele tá muito forte, né, eles são realmente muito fortes dentro do 5 contra 5, eles têm que ser, porque eles são, só tem ele ali na frente. Mas quando você vai pra essa mistura toda, eles ficam extremamente fortes e aí vira uma coisa estranha de jogar e pesada de jogar. Então eles vão ter essa vida nerfada e ele até brinca aqui em questão do Roadhog, que ele só tem vida, né, então é isso. E aí vamos para o outro vídeo aqui, onde a gente fala sobre a Brigitte também, o Alec Dunst. Aqui basicamente foi perguntado sobre a Brigitte, se a gente pode esperar alguma coisa pra terceira temporada. E ele, né, responde e olha só. Ele perguntou sobre a Ultimate da Brigitte, se vai ter alguma mudança. Falou que tá perto, que já tá sendo, né, feito, mas que infelizmente não chega para a terceira temporada. Fala que tem muito rework, né, não só na questão de balanceamento da habilidade, mas a gente tem que ter aí novos efeitos, tem a parte sonora. Então é muita mudança, além de só trocar ali como a Ulti se comporta. Então parece tranquilo pra quarta temporada. Então, né, ele falando, a equipe entende, né, que tem que sair o quanto antes e tudo mais, mas que não é tão simples. Isso requer muito trabalho, que não é só uma questão de adaptar números, né, até falei isso no último vídeo, por que que demorou tanto do Roadhog, que era realmente só adaptar números. E aqui no caso nós teremos sim, talvez até nova habilidade, um rework completo na boneca, né, porque ela foi feita por uma coisa que hoje não é tão mais real. E aí só confirmando, ele fala no final, né, que pra quarta temporada tudo certo. E também a questão da sombra. A sombra também vai receber modificações para a quarta temporada, não na terceira. Tudo indica que é alguma mudança mais drástica, já que tá demorando duas temporadas pra modificar a sombra. E aí, por último, nós temos também uma mudança no Ramatra, que ele comenta também em live. Vamos lá. Então, basicamente, o que ele tá falando é que sim, vamos ter uma modificação no Ramatra, principalmente no tempo, no quanto tempo ele pode ficar ali utilizando essa Ultimate. Porque, cara, eu mesmo já fiquei uma cara usando essa Ultimate, né? Você pega ali, põe a proteção na frente e fica. Porque ela dá dano, né? Então, enquanto o tanque do outro adversário estiver perto de vocês sendo curado, você vai continuar ali com ela ativa e você pode andar com ela. É bem complicado. Infinite duration, né? E aí, também tem algumas mudanças sobre como funciona e quanto tempo ele vai durar. E se for que isso vai durar, não até mesmo, ou vai durar parcialmente, até mesmo quando as pessoas estão dentro. E, assim que eu entendo isso corretamente, isso significa que... Você disse que isso vai ter uma capa, então nós não teremos, tipo, um minuto e meio, como... Sim, sim. O Among aqui, que é um grande streamer americano também, falou, perguntou, né? Se vai ter um limite de tempo, se eles estão pensando em colocar um limite de tempo para que, né? Ele não fique muito, muito, muito tempo ali com aquela Ultimate ativa, porque é bem ridículo, né? Que por mais que ele possa ficar bastante tempo, esse tempo tenha um limite para a gente trabalhar em torno dele. Até porque, às vezes, é quase impossível você sair de perto dele. Se tiver um Lúcio, então, dando um boost de velocidade, cara, é um problemão. A ult da Kiriko, a ult da Ana, realmente complica. E aí, ele fala que sim, é que eles não gostam muito da ideia, mas que sim. E, uh, o minuto e meio do Remotor ult não é algo que nós sentimos necessariamente ajuda para o jogo. Então, eles fizeram um cálculo para ter uma ideia do quão longe ele poderia ir, de forma a não estragar a saúde do jogo, né? Deixar o jogo ainda saudável, deixar o jogo fluido, gostoso de jogar. Então, provavelmente, teremos um QEP aí, um limite dentro dessa ult do Hamatra. O que é muito interessante, levando em consideração que, em alguns momentos, ele realmente fica quase que com a ult infinita, velho. E é bem, bem zoado isso. E aí, foi isso aí, cara. Temos modificações nesses três bonecos para vir. Na verdade, quatro, né? E tem a Sombra também, que ainda não veio. Provavelmente, um ou outro ajuste aí, que não foi falado, que chega na terceira temporada. Podemos esperar aí várias coisas. Eu já fiz vídeo aqui sobre os nerfs atuais, né? Que chegaram dia 24. E também já fiz um vídeo sobre a expectativa para a próxima temporada. Se você ainda não viu, vou deixar ali no card e na descrição para você, o vídeo para você poder assistir. Uma outra coisa que eu separei aqui para a gente falar é sobre a mitigação de dano. A gente tem um bug ainda rolando dentro do Overwatch, em vários, na real tem vários. Vou até trazer um vídeo sobre os bugs que ainda existem no jogo. E aí tem esse bug aqui de 5 milhões de mitigação de dano. A mitigação de dano é uma estatística nova para essa tabela que nós temos dentro do jogo. Ela acontece não somente quando você coloca um shield para anular o dano que está vindo na sua direção ou dos seus aliados. Ela acontece de várias formas. Por exemplo, na Imortalidade do Baptiste, na Ultimate, no Nanobust lá da Ana, tem várias formas de você mitigar esse dano. De ajudar, por exemplo, o Lúcio quando ulta, a barreira da Mei. Então, várias formas de você mitigar esse dano. Só que o cálculo, às vezes, ele está bugando. E aí está dando esses números exorbitantes, assim. Mas eu acredito que muito em breve a gente tenha isso resolvido, porque provavelmente isso também nem é uma grande prioridade no momento. Convenhamos que 5 milhões ali ou 1 não vai fazer tanta diferença desde que você use a sua matriz da forma correta e salve realmente o seu time. Como você estava olhando do lado, campo de imortalidade, mortes prevenidas. É isso que você tem que levar em consideração. Quem você realmente conseguiu salvar e se isso foi útil para você. A mesma coisa vale para o nano da Ana e as barreiras e tudo mais, ok? Então, prestem atenção nessas informações que elas são mais importantes do que o bug em si. Meus queridos, eu espero que vocês estejam aí se atualizando sobre tudo. Não esquece de deixar o seu like e deixar teu like. Não esquece também de compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar aqui embaixo o que você está achando dessas mudanças que estão vindo. Lembrando que na próxima temporada nós teremos um mapa e não um herói. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas algumas pessoas entenderam errado quando eu falei que o próximo personagem não seria um suporte, né? Porque temos dois suportes vindo. Mas, na real, isso vai vir na quarta temporada, tá? O próximo suporte. Então, fique de olho aí para você acompanhar as novidades. Lembrando que sempre que tiver aí alguma novidade, eu vou trazer para vocês, seja como short ou como um vídeo completinho explicando detalhadamente, que é o que eu gosto de fazer. Eu vou ficando por aqui, você fica por aí. Fica firme, fica nóis e fui!